E aí, fala galera do YouTube Lipão Nara, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões e hoje, gang, estou aqui começando mais um episódio de House Flipper e pessoal, no último episódio eu fiz um jardim moderno, um jardim bem legal e vamos terminar esse jardim nesse episódio? Eu quero terminar esse jardim, quem sabe vender essa casa, então pessoal, bora lá? Tô de volta, gang, tô de volta rapidão e gente, esse daqui que foi o jardim que eu fiz no último episódio, o nosso jardim moderno, pessoal, isso daqui valorizou 25% o valor dessa casa, essa daqui é a casa que eu vou vender e assim galera, eu acho que eu nunca equipei tanto uma casa que não é minha, né? Essa casa que eu vou vender é uma casa que eu comprei pra fazer uma grana e ela tá bem mobiliada, gente, tô bem satisfeito aqui com a mobília que eu coloquei, essa cozinha aqui ficou massa, hein pessoal? Cozinha com uma sala aqui, tem até um foguinho aqui pra gente se aquecer do frio, ó, aquele foguinho básico. O quarto também tá bem legal, sem contar com o equipamento que tem ali embaixo da casa que você já conhece, né? Aquela caverna, mais conhecida como a caverna do homem. E bom, gang, o negócio é o seguinte, começando mais um episódio, eu quero ver todo mundo deixando muitos joinhas e eu estou muito feliz, pessoal, o feedback de vocês aí tá muito top, todos os nossos vídeos estão passando dos 10 mil likes, 15 mil likes, então vamos tentar continuar aí batendo essa meta de joinhas, hein? Pelo menos aí uns 10 mil likes em todos os episódios. Posso contar com vocês? Capricho no laicão e vem colipão vender essa casa, filhão. Tentar ser rico aqui no House Flipper, né, mano? Esse que é o meu objetivo, alcançar um milhão de reais. Eu acho que eu quase alcancei um milhão esses dias, né? Eu tava com uns 600 mil aí, esses dias, se eu não me engano. Ah, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Jardim Moderno. Tá parecido com a foto? Acho que mais ou menos, né? Ó, número de pontos, 94 pontos. O valor da casa aumentou 25%. Nossa casa tá chique, rapazinho. Olha isso, aumentou 25% o valor aí da casa. Faço isso daqui, galera, ó. Colocar aqui no cantinho, eu acho que vai dar uma valorizada. Parece um bicho, mano. Tá maluco, ó. Coloquei umas graminhas ali, ok. É, ficou massa, gente, ficou massa. Eu acho que eu posso plantar algumas flores também. Eu não quero perder tanto tempo, assim. Eu vou tentar vender essa casa hoje, pessoal. Tentar vender essa encrenca aí pra eu focar um pouquinho mais lá na minha casa. Vou fazer um caminho aqui, pessoal. Isso, acho que vai ficar legal, ó. Aí eu vou colocar, tipo, umas luzinhas. Beleza. Show, ó. Faço um caminho. Aqui, boa. Eu coloquei outra pedra pra não ficar muito igual, tá ligado? Então eu resolvi colocar uma outra pedra ali. E, bom, dá pra gente fazer uma estrutura aqui, gente, com algumas cercas. Ó, dá pra colocar essas cerquinhas. Sei lá, como que é o nome desse negócio aqui? Eu nunca vi isso daqui, não, pessoal. Como que é o nome disso daqui? Aqui, alta... Alta de madeira, fiação. É uma cerca, gente. Basicamente, isso daqui tá lá no... Na categoria de cercas. Então vamos lançar esse negócio aqui pra deixar chique. E aí, galera. Vocês acham que eu vou vender essa casa por quanto? Não sei porquê, mas eu tô com a sensação que eu vou vender essa casa aqui por uma nota. Tô achando que eu vou me sair bem nessa casa aqui. E já vamos pensar numa outra casa, né, gente? Pra gente comprar aí. Ó, aqui não precisa ser bem proporcional. Dá pra deixar meio aleatório mesmo. É só um caminho aqui, ó, básico mesmo, com as pedras do lado. Ó, um caminho. Ah, mano, eu achei que ficou bem legal, gente. Achei que ficou bem massa. Eu poderia colocar algumas outras flores aqui. Quem sabe uma piscina? Alguma outra coisa? Mas não sei, mano. Eu tô um pouco sem ideia no que eu posso fazer aqui no pátio. Vocês veem que eu vou vender a casa do jardim, mano. Hoje eu vou vender essa casa do jardim. Ainda tem um pouco de drama aqui no lado da casa. E eu acho que na frente também. É, ó. Eu tenho que arrumar a frente da casa. Então, vamos colocar a mão na massa. E terminar de cortar a drama porque... Eu resolvi vender a casa hoje, pessoal. Mudanças de planos. Vamos vender essa casa... Caverna masculina. Partiu, pessoal. Boa, gangue. Acabei de cortar toda a drama da casa. É... Eu gostei da... Da cor dela. Tá legal só essa frente aqui que tá bem zoada. Vamos vir aqui e pegar uma tinta. Eu acho que é essa tinta aqui, galera, que tem na casa. Vamos ver se é essa tinta aqui mesmo. Mais ou menos. Eu acho que é um limão. É um limão, galera. Essa casa tá com a tinta limão. Vamos ver se é o limãozinho. É o limãozinho, ó. Vamos tirar isso daqui que isso aqui tá bem desalinhado, gente. Esse painel 3D. Que foi... Ah, ah, ah... Mano, tipo, a ideia foi legal. A ideia foi legal, deixar esse painel 3D aí. Mas tá bem desalinhado. Beleza, ó. Agora ficou bem melhor. Ficou bem melhor. Isso aqui. Tá maluco. Bom, a garagem falta a gente dar um talento ainda. Tô pensando em colocar uns... Só que cinza já tem na cozinha. Então aqui a gente precisa lançar uma outra cor. Que ali na cozinha já tá cinza. Aí se a garagem for cinza também... Eu acho que não vai combinar muito não, galera. Tô pensando em lançar tipo um... Tipo um gelo. Gelo prateado. Deixa eu ver. É tipo um branco. Ah, fica legal na garagem, pessoal. Essa cor aqui, ó. Vamos pintar aqui que... É só essa salinha aqui que falta. Pra gente reformar. Mano, não me lembro quanto que eu paguei nessa casa. Eu acho que foi uns 260 mil. Se eu não me engano. Mano, eu tô ansioso, hein. Tô ansioso pra ver quanto que eu vou ganhar nessa casa. Já vão deixando aqui embaixo nos comentários... É... O palpite de vocês. É... Quanto que vocês acham aí que eu... Que eu vou conseguir nessa casa. Por quanto vocês acham que eu vou vender ela. Lembrando que tem mais 25% do jardim. Eu nunca tinha feito um jardim antes. Então eu tô bem aí... Ansioso pra ver se o jardim vale a pena, né, velho. Se dá uma valorizada top aí na casa ou não. Nossa, as janelas estão sujas ainda, velho. As ideias dela tá suja ainda, velho. Vou limpar esse trem aqui, tio. Limpei a janela. Aquele modelinho. O piso. Será que eu troco o piso... Aqui dessa garagem? Eu acho que tem que ser um piso... Na garagem tem que ser um piso mais... Esse piso aqui fica legal na garagem, pessoal. Esse piso aqui, ó. Combina, ó. Meu, eu gostei da garagem, hein, pessoal. Mais do que aprovada. Eu acho que dá pra deixar... Ela assim mesmo. Aqui eu não vou mudar nada. Aqui vai ser assim. Aqui embaixo nem se fala, né. Que tá bem top. Gostei. O banheiro aqui tá legal também. Tem banheira, tem tudo. Mano, eu tô pensando em lançar uma fonte aqui na frente da casa. Uma fonte. Ficou bem legal. Eu vou lançar umas plantas. Agora eu não sei... Arbusto. Deixa eu ver como que fica esse arbusto. Nossa, muito gigante, mano. Esse arbusto aqui é... É feio. É muito feio. Eu acho que eu vou lançar uma grama decorativa. Ali no cantinho. Eu acho que dá pra deixar até aqui, ó. Até aqui do lado. Eu acho que lá no fundo, gente, no jardim... Eu poderia ter deixado mais junto, ó. Essa grama decorativa. Pô, legal. Eu vou fazer isso na minha casa, hein, gente. Até então eu não tinha feito... Nada do tipo na minha casa. Eu não tinha colocado nenhuma planta lá ainda. E eu gostei disso aqui, hein, véi. Show de bola. Show de bola, ó. Uma draminha aqui só pra não ficar... Sem nada. Vou deixar até aqui, ó. Nas bordinhas aqui, ó. Poderia ter colocado flor também. Mas isso aqui eu acho que combina mais, gente. Dá uma valorizada aqui, ó. Só pra não dizer pro... Futuro da casa que eu não fiz nada. Ah, mas ficou legal, pessoal. Essa fonte aqui deu uma valorizada. Ficou legalzinho. Falta só eu plantar algumas gramas aqui. Nice. Olha, pessoal. Tô pensando em vender a casa, hein. Tô pensando em vender. Ali dentro todo mundo já viu como que ficou. A nossa casinha. Vamos abrir esse negócio aqui. Eu não tinha aberto ainda. Tô ansioso, galera. Tô ansioso. Pra ver quanto que a gente vai ganhar nessa casinha aqui. Caverna do homem. Eu já tô há muitos episódios nela. Vale a pena vender já. Eu dei uma boa reforma. Arrumei o pátio. Não vou colocar piscina. Porque eu notei que piscina não aumenta muito o valor da casa. A piscina. Então... Nem vou colocar essa piscina na casa. Vamos deixar só assim mesmo. Meu, tá chique, galera. Tá chique. Eu acho que chegou a hora de... Vender a nossa casinha. Aí, galera. Consegui subir na casa. E, enfim... Chegou a hora... De colocar pro leilão. Vamos nessa, galera. Vamos nessa. Ó. Exatamente um quarto, ok? O tal de Rafael gostou da minha casa. Shangishoi. Eu gosto de ter apenas um quarto. Ah, lógico. Ele é japonês, mano. Os japonês vivem numa casinha pequena. Geralmente, lá no Japão, as casas são menores e tal, né? E, meu... Vou vender a casa por quanto? Duzentos e vinte mil. Eu vou ter um benefício de trinta e dois... De quarenta e dois mil. Caraca, é quarenta e dois mil mais cinquenta e cinco mil que eu vou ganhar? Lucro adicional do concurso de jardim. Eu acho que é isso mesmo, pessoal. Eu vou ganhar, tipo, quarenta mil da casa e mais cinquenta... Mano, eu vou ganhar mais pelo jardim do que pela casa. Cê é louco. Vale muito a pena. E outra, pessoal. Eu vou até... Negociar. Que tal pedir aqui uns... Uns dez mil a mais? É... Negociar oferta. Olha só. Olha só ali, pessoal. Sua oferta é muito baixa. Eu posso vender a casa por dez mil a mais. Concordamos com sua proposta. Benefício de cento e dez mil. Poderia ter pedido mais, né, galera? Poderia ter pedido uns vinte mil a mais, né? Mas, enfim, melhor dez do que nada. Olha, mano. Meu, a família é grande, hein? Tem três filhos. Uma avó. A avó vai morar junto, ó. Três crianças. A avó, a mulher e o... A mãe e o pai, ó. Cê é louco. Essa casa só tem um quarto, gente. Não sei onde que vai dormir tanta gente. Mas, enfim. Cento e dez mil, galera. Assinei o papel e casa vendida. Cento e dez mil pela casa, hein, galera? Nada mal. Valeu muito a pena. E agora estamos com quinhentos e cinquenta e sete mil na nossa conta. Quinhentos e cinquenta e sete mil. Eu acho que eu já tava nesse valor um tempo atrás. Mas eu não tinha essa minha casa ainda, né? E também não tinha gastado tanta grana assim na minha casa. Meu, valeu muito a pena, gente. Ó, nessa casa da Samarta Myers, eu tive um benefício de cento e sessenta mil. E agora nessa casa eu tive um benefício de cem mil. Meu, valeu a pena, gente. E bom, galera. Deixa eu só pegar minha marreta. E detonar essa paredinha aqui. Porque no próximo episódio já vamos começar a trabalhar dentro dessa casa, gente. Tô bem ansioso. Pra começar a fazer a cozinha. Tem que ser uma cozinha grande, pessoal. Cozinha moderna. Aí a cozinha vai ser dessa faixa até a parede. E aqui onde tem o piso branco... Vai ser a... A sala. Vou colocar até a mesa de sinuca na sala, gente. Vai ser louco. Detonar tudo aqui. Vai ficar uma sala gigante. Vai ficar um salão isso aqui, pessoal. Vai ficar um salão. Olha como que a gente tá ficando top, ó. No. Bom demais. Eu nem vou colocar piso aqui desse lado. Pra gente ter bem certinho a marcação. Que vai ser daqui até aqui a cozinha. Quebra ali, aqui. Boa. Olha só, gang. Temos um espaço aí gigantesco. Eu tô aqui com algumas ideias na cabeça. De fazer uma cozinha. Com uma bancada aqui. Não sei se vai precisar ter... Ter mesa. Mas mesmo assim, eu acho que eu vou colocar uma mesa. Aqui nessa sala. Só que eu tô pensando em fazer aquelas cozinhas com... Com um balcão aqui, ó. Colocar um balcão aqui. E aí, tipo... Faz a comida. Coloca a comida aqui em cima do balcão. E, tipo, você já senta aqui, saca? Isso é bem chique, galera. Bem chique. Aqui eu vou pintar até de outra cor. Mas pra dar uma diferenciada. Mas, enfim, pessoal. Vou finalizar aqui nosso episódio de hoje. Aqui de House Flipper. Valeu a todo mundo que assistiu. No próximo episódio, a gente já vai focar... Aqui na decoração interna da nossa propriedade. E é isso, hein, pessoal? Vejo vocês aí no meu próximo episódio. Quem não esmagou o likeão aqui embaixo ainda, ó. Deixa o joinha, hein. Sem dó. Eu quero ver vocês destruindo o botãozinho do gostei. E se inscrevam no meu canal também. Pra ninguém perder os próximos vídeos. Tamo junto, gang. Um abração aqui do Mano Lipão. Até a próxima. E fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.